Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje vamos ver as notas de atualização do update de outubro do Marvel Future Fight. Vamos ter aí vários trajes novos, avanço T4 aí para o Doutor Estranho. Vamos ter também um personagem free, é isso mesmo, depois de muito tempo vamos ter um personagem aí free to play de farmar e de todas as coisas que eu esperava o dinossauro lançar numa atualização aí de outubro de Halloween. A última que eu esperava era um sistema de melhoria de personagens que dá para aumentar aí até perfuração. Vou tentar explicar para vocês aí tudo que o dinossauro está lançando nessa atualização, por isso eu vou humildemente pedir para vocês, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, quando que vai ser a atualização, né? O jogo vai entrar em estado de manutenção hoje, tá? Às 8 horas da noite de hoje, do dia 4 aí, tá? O jogo vai entrar em manutenção. Aí ele vai voltar online aproximadamente 4 horas da manhã do dia 5, tá? Ou seja, da quarta para quinta. Não é normal o dinossauro fazer esse tipo de atualização, mas aparentemente a gente teve aí nessa semana um feriado lá na Coreia, por isso que a atualização está com esse horário aí e dia meio doido, né? Bem, vamos falar do mais novo personagem free to play aí, o Homem Coisa. Vai ser possível farmar ele através dos seletores de biometrias da Terra das Sombras, né? Os seletores de biometrias aí que a gente pega através de eventos, de login aí, né? Vai ser um personagem bem legal de farmar, né, mano? E ainda melhor de tudo é que ele não é T3, né? Ele é personagem transcendido. Então os materiais aí vêm até mais fácil do que se fosse T3, né? Não precisa de livro. O material aí de transcendido é mais fácil de farmar. Bem, o Homem Coisa aqui vai ser combate, herói masculino, né? Vamos ver aqui a liderança dele, né? Ele vai ter um aumento de HP. Principalmente de HP aí vai ser legal bastante aí para o Hulk, tá? O Hulk tem o dano baseado em HP, então o Homem Coisa vai ser uma boa liderança para ele. Ele vai ter aqui, vai se auto-aplicar nas passivas, né? Ele vai aumentar defesa aqui, super armadura, aumento de habilidade aí, dando bônus de habilidade, né? Vamos ver aqui a outra passiva dele. Ele vai reduzir dano recebido e também ele vai ter a recuperação de vida aí do Hulk e do Wolverine também. Ele aparentemente aí vai ser bem tanque, né? Eu dei uma olhada aqui previamente nas habilidades dele. Ele tem características de PVP, mas nada indica aí que ele também não possa ser utilizado no PVE, né? A habilidade 1 aqui vai ter um atordoamento, né? Nada demais. Mas o kit dele vai começar a ficar interessante na habilidade 2, porque, ó, tem queimadura, prender, incapacitação, né? E também vai ter, ó, pânico. Na live stream anteriormente aí que a gente esteve explicando na atualização, o dinossauro falou que o pânico, ele é um debuff novo. Esse debuff aí, ele praticamente aplica no alvo medo, né? Fear é um buff que a gente já tem no game. Só que quando o alvo, ele pega o medo, né? Quando ele pega esse debuff, o Homem Coisa, ele vai ter o dano aumentado contra esse alvo, tá? Que é no caso aqui o buff de pânico. Então vai ser bem interessante aí. Vamos ver se esse buff pode ser aplicado em bastante conteúdo do game, né? Se ele ignora imunidade ou não. Vai depender disso daí, né? Habilidade 3 aqui, atordoamento, imunidade a dano. Habilidade 4 aqui, prender de novo, mais pânico, ó. E ele também, ó, vamos ver aqui, ele tem mais aqui, invencibilidade. Mais aumento de ataque aqui, defesa, 60%, bem legal, né? Teimadura também aqui, bem legal, ó. Mais pânico, ele vai causar pânico em todas as habilidades, né? Paralisia, barreira, acumulação de dano na 5 também, né? É uma acumulação de dano, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, de dano causado, né, ó. Quando atacar. Então vai ser bem legal aí. Então nosso amigão tem um pouquinho dos dois, né? PVP, PVE, né? Agora vamos ver os trajes, né? Nosso amigão Doutor Estranho ganhou um novíssimo traje aí, né? Vai custar 1.050 cristais, tá? Vai entrar com desconto padrão aí de 40%. Vai ser super-herói, energia. E ele também vai ter bastante habilidade modificada aqui, mano. Vamos começar falando aqui do efeito de uniforme, ó. Ele vai aumentar o dano crítico e a chance de crítico garantido. Isso daqui é muito bom pra CTP da fúria, tá bom? Mas se vai dar pra usar ele com outro CTP, vamos descobrir só nos testes, né? Ele vai ter também um aumento de dano bônus de habilidade, né? Ó, a liderança dele foi melhorada. Aumento de 45% de ataque de energia e mais ignorar a esquiva do alvo. O Doutorzão aí, ele tá sendo bem cotado, né? Eu também vi as habilidades previamente aqui dele. Pra ser um ótimo personagem pra missão de envio, pra fenda dimensional, né? Porque ele tem... Eu já tenho que falar isso logo, eu tenho que falar isso logo aqui, ó. É a habilidade 2. Eu não sei o que tem a habilidade 2 aí, né? A partir da habilidade 2 começa a vir os buffs legais, né? A habilidade 2 dele, ele tem um debuff, né? Não debuff. Ele remove o buff do alvo. Isso daqui é muito bom, mano. Por quê? Quando o alvo tem muita esquiva alta aí, né? Ou até mesmo na Terra das Sombras, quando ele ganha aquelas imunidades de dano. Quando vocês não preenchem os requisitos da fase. Vocês conseguem remover o buff de defesa do oponente. Entendeu? Então, isso é muito bom pra missão de envio. É muito bom pra Terra das Sombras. É muito bom pra fenda dimensional. O doutorzão aí tá com a cara muito god, mano. É, vamos ver aqui a T2 dele, né? Ele vai ter a aplicação de paralisia temporal, né? Vai ter aumento de ataque aqui, ó. Por 6 segundos, caramba. Pode ser em 6 segundos aqui ele vai aumentar 55% do ataque. E redução de dano recebido aqui, caramba. Bom, doutor, hein, mano? Aumento de hit combado, caramba, mano. O doutor é cheio dos buffs, né? Atordoamento. Prender aqui na 2. Tem mais aquele buff lá que eu falei, né? E tem um refletir. Gente, quem é da época que o doutor era god demais na batalha temporal por causa do refletir dele, né? Será que ele vai ser aquele típico personagem híbrido? Tá ligado? Você buiuda ele bem no PVE. E dá pra atacar ele aí, né? Na batalha de outro mundo, na batalha temporal. Tipo a Jean Grey. Eu não sei, mano. Vamos testar. Vamos descobrir aí, né? A 3, ó. Vai ter paralisia. Imunidade a dano. A acumulação, mano. Eles mudaram a acumulação de dano dele. Habilidade 3. Uma habilidade aí com 6 segundos e meio. Se você tiver 50% de tempo de recarga. Ele tá com cara de ser danudo, mano. Não é por nada, não. Ó. Não é por nada, não. Doutorzão tá com cara de ser bem danudo aí. Quem sabe até metabax energia masculino, né? Habilidade 4, ó. Ele vai ganhar silêncio, queimadura, recuperar a vida, invencibilidade, mais puff de ataque aqui. E também, ó. Esse daqui, esse texto laranja aqui, indica que você vai poder se mover enquanto você usa habilidade. Daí é muito bom pra esquivar aí os ataques do Surtur. Ou até mesmo aí de chefe lenda, né? Você sobreviver e isso melhora muito aí a sobrevivência do personagem. Doutorzão aí tá com uma cara muito god, ó. De todos os trajes aí, um, tipo assim, só posso pegar um, Rafa. Pega do doutor, mano, tá? Com certeza aqui o doutor vai ser muito bom. Eu vou comparar esse traje novo com o traje antigo dele aí. Por favor, gente, deixa o like no vídeo. Se inscreve aí quem não é inscrito, tá? Me ajuda bastante. Na habilidade 5, é aquela famosa habilidade lá que ele faz o buff, né? O doutor estranho aí, ele pioneirizou, acho que é assim que fala, os buffs prolongados, né? Quando você usa 5, você aumenta o ataque 60%, acerta o crítico. Mano, vai ser babinha aí maximizar chance de crítico esquiva com ele. Ele também, ó, vai remover o buff do alvo. Então vai ser parecido com a habilidade 2 aí, né? Isso daqui é muito bom. E não tá descrito aqui, né? Mas na live stream, o dinossauro falou também que a 5 vai melhorar a eficiência e a eficácia aí, os hits, não sei. As outras habilidades. Se você usa 5, aí as outras habilidades, a 4, 3, 2, 1 aí, vai melhorar. Eu posso ter enganado, mas foi isso que eu entendi na live stream, né? Vamos testar e descobrir quando vier aí o traje através da atualização. Agora que vem a... Ó, Nico, Nico, Nico. Olha que góticozinha bonitinha, né, mano? Vem cá, Tik Tok Grill. Uh, uh, deixa like. Uh, uh, deixa like. Ai, meu Deus, ficou uma gracinha ela, né, mano? Você é louco? E se aqui tá bonitinha, vocês têm que ver um modelo em game, né, mano? O pessoal aí vai ter dificuldades em esquipar esse traje. Tá muito legal, né? Super-herói, energia, feminino, né? Ela vai ter as tags de magia. Deixa eu ver se fala aqui. Ela vai ter tag de magia. Então, o Onguzeira vai bufar ela. Deixa eu ver o doutorzão aqui. Tag de magia também. O Onguzeira, ele bufa o personagem de magia, né? Então, bem legal. É, vamos ver aqui os efeitos de traje dela, né? Ó, aumento de hit combado. Só isso, né? É, liderança. Vai criar um escudo, ó. Bem legal isso daí, né? É uma pena que liderança, né? Não sei se é uma pena ou se ainda bem que não funciona, né? Liderança na batalha de outro mundo. Esse escudo aqui seria bem interessante. Mas na BT funciona. É, a passiva T2 aqui vai aumento de habilidade. Redução de dano recebido. É a passiva normal dela, T1. Recuperação de vida, remover debuff, né? E vai ser aplicado a não só ela, né? Vai ser aplicado a todos os personagens mágicos, tá? Todos que tiver a tag de magia, ela vai recuperar a vida e remover debuff aí, paralisia temporal, veneno e afins, né? A 1 é a Energy Ball. A bola de energia. Só uma bola de energia. Não tem nada de legal nessa habilidade. Mas na 2 aqui tem queimadura, paralisia. Uma 3 tem silêncio, né? Ela vai aquietar a galera, né? Com a beleza dela. O pessoal vai ficar de boca aberta assim. Não vai nem saber nem o que falar. Aumento de ataque. Crítico. Câncer de crítico. 100% de imunidade a dano, né? Então, as habilidades em a padrão. Recuperação de vida. Legal. Invencibilidade. 5 seconds. Muito bom isso daí, né? Queimadura, paralisia e aumento de ataque. Caramba, bastante ataque aqui, né? 50%. E ela também tem habilidades bem bonitas, gente. Quem viu a live aí, né? Também, depois da atualização, vocês vão poder ver aí na prévia de habilidade. Bem legal. A Nico, Nico, Nicozinha, né? Agora vem o Doutor Voodoo. Ele aí que é professor na faculdade, escola do Doutor Estranho de Magia, né? Nos quadrinhos. Muito god. Super-herói. Universal. O traje dela também tá a 1050 cristais. Não sei se eu falei isso. O dele aqui também tá, né? E o dinossauro transformou esse cara em, possivelmente, uma das lideranças mais roubadas do game. Ele vai aumentar o ataque, tá? Pra todo mundo, pode ser universal, qualquer um, né? Ele é universal, né? Só que também ele vai aumentar o debuff, né? O que é debuff? É tudo o que você causa de negativo no oponente. Ou seja, redução de defesa, o dano causado. Quando você tem dano causado e quando você reduz defesa do alvo aí, quando você aplica a queimadura. Qualquer debuff que você aplica no alvo, você vai aumentar a eficácia desse debuff aí. Se você colocar o Dr. Voodoo na liderança, você tem que contar que aumenta o ataque. Muito bom isso daí, mano. Tem chance de ser extremamente quebrado aí. Vai ser uma boa liderança pro Odin, né? Tem uma Bax aí que ele vai, não tem? Universal herói, né? Até pra Wanda também, né? Enfim, vai ser bem interessante aí. 90% de imunidade a fogo. Ganho, né? Aumento de dano de habilidade. Isso daqui é a passiva dele, né? E o buff de uniforme que eu não falei, ignorar a esquiva do alvo em 30%. É, meio fraquinho, né? É, a outra passiva dele, deixa eu ver aqui. Redução de ataque, ele vai aplicar o alvo. Redução de ataque, tipo assim, vai, tá vendo aqui, ó? Colocando ele na liderança, esse buff aqui aumenta mais, entendeu? Isso que eu quero explicar pra vocês. Ó, veneno na 1, né? Queimadura na 2, na 3 queimadura silêncio, né? Na 4, veneno. Ele tem dano de veneno em tudo aqui, deixa eu ver. Fica dano de veneno em tudo? Não. É só em algumas habilidades, né? Armadura, controle mental, bem legal. Incapacitação, invencibilidade, aumento de ataque, piriri e parará. Na 5, ó, mais veneno. Prender. Pra vida, acumulação de dano na 5, é bem legal, né? Doutor Voodoo aí, pode demais, mano. Outro personagem aí, que ir pra farmar, que pode ser muito bom para a maioria dos jogadores. Agora que vem um negócio aí que eu meio que me decepcionei, é a habilidade T4 do Doutor Estranho, né? Doutor Estranho ganhou a possibilidade de avançar pra categoria 4. E o buff T4 dele é só um aumento de ataque. E também ele vai causar um danozinho no alvo aí, talvez ficar... Paiscando aí, alguma fagulha mágica aí, né? Só que é só 50%, né, mano? Ele tem esse buff aqui e outras habilidades, tá ligado? Acho que até a habilidade 5 dele aí, bufa mais que isso, né? Pelo menos, 60%? Não sei, gente. Isso daqui pode ser muito quebrado, pode não ser, né? Vai depender da quantidade de hits que ele causa aí. Ele pode ficar, tipo, ultra monstro aí. Ninguém sabe, vamos descobrir. Rapunzel vai testar aqui no canal, tá? Agora vem o avanço T3 da Nikuzinha, né? Queimadura, congelar, ela invoca a Elza, né? Paralisia, ignorar a esquiva do alvo. Mais uma acumulação. Ela tem uma acumulação só na T3, né? Isso daqui reduz bastante dano por segundo do personagem, mas é bem bonito, ó. Ela invoca fogo e gelo, né? Aí, ó. É o gelo fogoso, ou fogo congelante aí, né? Legal. Aí vem a habilidade transcendida do Homem Coisa e do Dr. Voodoo, né? E o Ctrl C, Ctrl V, tá ligado? As habilidades transcendidas aí que a gente tem de costume, né? Mano, eu gostei muito que o Dinossauro lançou esse cara free to play aí. Isso daqui é muito legal pra galera nova, né? Agora que o bicho vai pegar. Sistema novo de melhoria, mano. Eu nunca na minha vida ia imaginar que o Dinossauro ia lançar Sistema novo de melhoria de personagem aí numa atualização de outubro, né? E aí estamos nós, né? Eu vou ler aqui o que eu entendi, tá? Mais minha palavra final e o que realmente causa aí vai ficar pro vídeo pós-atualização. Porque eu posso estar enganado com alguma coisa ou outra aqui, né? Mas, em resumo, o que que é esse sistema aí de melhoria de bônus de traje, bônus de conjunto aí, bônus de equipe, né? Eu não sei nem o que chamar isso daqui. Coleção de time, né? Coleção de equipe, acho que é isso, né? O que que é esse buff aí de coleção de equipe? É um buff, ele é aplicado aos personagens que estão aqui, né? Aos personagens desses certos grupos aqui. Por enquanto vai ficar disponível esses três, né? Força X, Testerto Sinistro, Midnight Suns. Mas não só esses, tá? Algumas categorias, por exemplo, vilões ou heróis aqui. Os buffs são aplicados também, né? São buffs aí que a gente consegue pegar de acordo com os trajes ou personagens pertencentes à coleção, né? E de acordo aí com o nível de coleção, a gente ganha ataque, defesa, ganha redução de dano, aumento de dano e até mesmo perfuração, mamãe. Isso mesmo, perfuração. Mas como vai funcionar? Deixa eu tentar explicar pra você aí. Vamos pegar, por exemplo, aqui os sóis da meia-noite, né? Você clicando aqui vai aparecer essa página. E quando vocês pegarem os personagens e ou os trajes aí, né? Vocês vão completando as missões. Pelo que eu entendi aí, são dez missões, são dez etapas, né? São dez opções aí, né? Imagina como um card isso daí, né? São dez opções. Essas opções aí, a gente vai ter esses buffs, né? Pelo que eu entendi, tá gente? A gente só vai poder aplicar um buff por opção, tá? Depois de aplicar, é possível também melhorar esses buffs. Por exemplo aqui, ó, o buff de aumento de dano contra vilão. É possível aplicar e melhorar esse buff gastando ouro, né? E a gente libera aí, né? Essas opções aqui, pegando os trajes, né? E o seguinte, tem aqui um outro painelzinho aqui à esquerda. E eu sinceramente não entendi direito. Eu posso estar prevendo aí um futuro meio sombrio pro game. Porque de acordo, conforme a gente for fazendo as missões aqui, a gente vai ganhando fichas, né? E essas fichas a gente vai usar pra subir aqui, né? Você viu que ele subiu uma etapa aqui, né? De acordo com o nível que a gente sobe aqui, a gente ganha ataque total e perfuração. Então é assim que a gente vai ganhar perfuração adicional. Essa perfuração é aplicada aos personagens da coleção ou aos que tiverem descritos lá no buff. É, vamos lá, vamos lá. Aí que começa a embananar um pouco. Porque, por exemplo, vocês vão completar a coleção aqui, né? Nessa coleção vai dar fichas pra vocês subirem aqui de nível. Mas é só pra essa coleção. Não dá pra usar essas fichas dessa coleção em outra, né? E essas fichas são meio que limitadas, pelo que eu entendi. E o pior de tudo é que tem chance de dar certo ou não que vocês subirem de nível. Do nível 1 com o nível 2 é 100% de chance, né? Do nível 2, do nível 3 pode falhar. Aí, Rafa, e se eu for azarado e não conseguir subir aqui até o nível máximo, como é que eu vou conseguir essas fichas aí? É que o barato fica louco, né? É comprando pacote no jogo. Vou deixar pra dar a minha opinião final sobre esse sistema nas minhas primeiras impressões, no vídeo de primeiras impressões. Mas isso daqui tá com uma cara de pay to win, mano. Vai, digamos que você tenha os trajes, né? O que já vai ser difícil pra galera. Consigo upar aqui, pegar as fichas. Aí você não vai conseguir chegar aqui até o final. Aí vai ter que comprar pacote pra chegar até o final. Mesmo assim, tem chance ainda de conseguir isso. Complicado isso daí, né? Isso daí me atingiu aí um pouco no estômago, mano. Mas, como todo modo de jogo aí, eu também tinha uma sensação parecida quando veio espada. E a espada acabou se tornando bem tranquilo de upar. Vamos ver como que isso vai sair, né? Como que vai ser essas fichas, as chances, as porcentagens. Mas, é isso aí, gente. Esse daqui é o novo sistema de melhoria de personagens, de trajes aí, né? De bônus de equipe, né? Vamos ter aqui outras melhorias no game. Recompensas de primeira conclusão. Vai dar material T4. Isso daqui é bem legal. Vai ter até artefato. Vamos ver aqui. Eles melhoraram. O passe da batalha de outro mundo. Agora vai dar o quê, ó? Aumentaram o seletorzinho. Vai dar duas runas. Nove runas adiantes. É isso? É uma runa que acho que é 35% de chance, né? 35%? Eu nem lembro. Eu sei que é pouco. Eles deviam aumentar aqui a runa de retorno. Deve haver umas três, quatro runas de retorno, né? O baúzinho aqui, ó, de torneio da aliança. Foi melhorado também. Eu tenho a impressão que o dinossauro, ele... Pegou aquela pesquisa que a gente fez há um tempo atrás aí no game. E aplicou algumas mudanças, né? Melhoraram aí o baú do torneio da aliança. E também, ó, aqui embaixo. Deixa eu já falar antes que eu esqueça. Aqui, ó. A invasão do multiverso. O modo cooperativo. Ele vai ter o tempo reduzido, né? Antes era dois minutos por batalha, né? A gente ficava dois minutos sentando o pau no chefe. Agora vai ser reduzido pra um. Eu tenho a impressão que o dinossauro pegou. Alguma das nossas críticas, né? Que a gente fez na pesquisa. Como é muito tempo gasto no jogo, né? Jogando. Dinossauro reduzir pela metade aí. Isso daqui já é bem bacana, né? Já é uma iniciativa. Deixa eu voltar a falar aqui dos baús. É mais baús aqui do torneio da aliança, né? Pra incentivar as baleias. Vamos ver aqui os artefatos da Nico Minoru. Ignorar a esquiva do alvo. Aumento de dano causado. A personagem com 50% do HP ou menos. O nosso amigão, o Homem Coisa. Vai ter uma recuperação de vida. Mais recuperação de vida, né? E o Dr. Voodoo vai ter redução de dano recebido e aumento de ataque básico, né? Então, são artefatos aí. Nada que quebra o jogo, né? Descer aqui. Falar aqui dos avatares animados. Bem bacana aí, né? Alguém sabe me dizer qual que é a temática aqui desse logo? Acho que é meio genérico, né? Porque a gente meio que fica tentando prever qual que vai ser a próxima atualização, o próximo update. Será que vai ser uma atualização dos Vingadores, né? Pode ser. Eu tenho uma notícia aí que pode ser ruim, pode ser boa, pode ser nada, né? Mas, aparentemente, não vamos ter mais trajes de Halloween. Possivelmente, tá? Por que eu tô falando isso? A coleção de trajes daqui já foi completa. Isso daqui geralmente indica o fim do ciclo desses trajes de Halloween. Mas, aqui tá Midnight Suns. A gente vai ter o traje do Raio Negro, vai ter o traje da Morgana, né? Só que, talvez, os próximos trajes não vão entrar em coleção nenhuma, né? Não vão entrar nessa coleção aqui. Então, pode ser qualquer coisa, né? As próximas atualizações de meio de mês, né? A gente pode ter duas Midpets, uma de Halloween e mais uma outra aí. A gente não sabe. Em relação aos Midnight Suns, é só isso. Então, eu acho que a gente não vai ter, ó... É daqui já meio que indica que a gente não vai ter traje do Motoqueiro Fantasma, né? Motoka Fantasma aí, que era dos Midnight Suns. Tá até escrito aqui, né? Se a gente fosse ter... A coleção não era pra ser completa. Quem que tá aqui no Midnight Suns, ó... Dinossauro Fala, ó... Doutor Estranho... É... Aranha Escarlate... Pão de Ferro, ó... Motoqueiro Fantasma, né? É... Cavaleiro da Lua... O Ong... É... Não vamos ter traje do Motoka. Pelo menos, a gente não vai ter isso, né? Pelo menos indica, né? Que a gente não vai ter isso. Vai ter mais melhorias aí pra... Comprar... Pau de Essência Celestial, né? Pra não gastar tanto tempo. Bom, detalhes. Daqui eu achei legal, ó... Sobre o CTP da Percepção. É... É o seguinte... É sempre aplicado só um buff do CTP da Percepção. Tipo, não adianta colocar dois CTP da Percepção, né? E tá no proc no máximo. Não vai aumentar 40% total de ataque... Contra herói ou vilão. Você vai aplicar um. Mas o buff da Reforja vai aplicar sim. Se tiver um Percepção que aumenta dano causado a Vila-Chefe, né? E um outro Percepção que reduz perfuração recebido... Ele vai aplicar os dois, tá? Mas é o buff da Reforja. O Mephisto aqui foi ajustado. Tá meio bugado. Meteoritos do Kang também tá meio bugado. Aqui... Aqui tá o que eu falei da invasão do Multiverso, né? E aqui tá falando de um bug que tava acontecendo na missão do modo história 8 barra 2, né? E o pessoal não tava conseguindo completar esse modo aí no automático. Tava acontecendo algum problema lá, né? Eu sinceramente não joguei modo história no último mês aí, né? Mas daqui é legal pra galera que gosta de farmar material. E é o seguinte... Eu não vi nada aqui falando sobre as falhas no game, né? Que o game ficava saindo toda hora, né? Pelo menos isso acontecia até comigo. Mas é um bug. E se eles não ajustarem isso nessa atualização, eu vou chiar aqui no fórum e vou pedir a ajuda de vocês. Isso aí, galerinha. Essas são as notas de atualização do jogo aí. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. O Rafão vai tentar responder. Vamos tentar entender aí, né? O que o dinossauro tá realmente planejando com esse sistema de coleção de trajes, de uniforme aí de personagem. Eu achei um pouco pay to win por enquanto, né? Essa é a minha primeira impressão. Então, como sempre, eu recomendo aí, né? Esperar vir a atualização antes de chiar em fórum, da gente criar hate aí, né? Vamos esperar vir a atualização com sistema novo pra gente ver e tentar digerir primeiro, né? Mas é isso aí, galerinha. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo, assistido até o final. Muito obrigado a todos os inscritos. E a todos os membros do canal do Rafão. E a todos os membros da categoria máxima. Nosso único membro aí. O Anderson Berdiano. E se você quiser ter seu nome mencionado por mim, no final dos vídeos aí, né? É só se tornar membro de categoria máxima. Eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Ele vai estar contribuindo bastante com o canal do Rafão. É isso aí, galerinha. Muito obrigado por tudo. Até mais.